Blue Space que faz o Unif goat Não né? outro de hoje abaixo ั 58 maior Não é? Sabe a terra? ��� dishes phere 6 4 shocked and A gente pensa que o peso é um só e tem dupla, pois não, pois não, já fizeram a bicha, mas a gente não entendeu essa história de vida, porque foi presa. Esse livro aqui, gente, esse livro aqui é psicografado. Esse livro, escravo, é uma mensagem de vida, mas é mentirosa. Cadê a parte que você comia mulher? Cadê a parte que você fazia banheirão? Prazer ou prazer? Tá em Santana. Inclusive, eu tava com ela no banheirão, ela não me avisou com o guarda-bio, eu tive que limpar o banheiro, sua filha da puta. É belíssima essa história. Olha, a gente tá aqui porque hoje é o aniversário da Silvete! A carne mais barata do mercado é a carne negra! Por que você tá usando esses black se você é a noiva? Obrigado, é só isso? Não, a gente vai falar bonitinho, não é pra esculevar a Silvete não, tá gente? A Silvete, parabéns, tudo de bom! Que todos que conhecem, a Silvete não vai esculevar ela. Falou, a Silvete não vai esculevar, então, a Silvete, parabéns, tudo de bom! A Silvete é assim, rico, né? Que todos que conhecem, a gente vai falar o que é a Silvete é do pau, tem que falar o que é a Silvete lá dentro, não é hora, é pra chorar, viu? E o óbvio! A Silvete é o que a Silvete... A Silvete, olha pra mim, tô bom! Pertorrendo? O que foi? Furou? Mas o Silvete não... Vou ter que tomar a vacina da febre amarela agora! Ficou diferente! Não é pra esculevar a Silvete! Não é pra Silvete! Não pode! Então Silvete, parabéns! A senhora vai se registrar! Vamos tomar o tom de baú pra Silvete! Pode aplaudir para o Greg Twosila, que vem de quatro anos! Silvete, maneja com mais de meia sete! Ai, bicho, para que pai na sala! É você um homem vestido de mulher? Ai, Tati! Já bateu? Tá bonita, né? Sabe de mim? Não! Não é melhor não pode sair as duas! Obrigada, obrigada. Ela foi traficante. Meu Deus! Gente, ela matou o marido dela! Ô, Maricona! Você já puxou a madeira! Parabéns, chupete, tá? Felicidades. Vai fazer a mágoa, sua filha da filha. Parabéns por você ser essa pessoa... Uma pessoa, né? Por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Escândalo, esse anel com prazo da 25. Essas pulseiras que eu te dei. Tá chorando? O que tu falou, gente, faz uma mensagem pra emocionar. Você tá emocionada, Béba? Que tu tá emocionada, que tu tá emocionada, que tu tá emocionada. Sai daqui, você já da puta! Vamos fazer esse dinheiro! Sai daqui também! Sai daqui! Sai daqui, sai daqui! Vixa! É um puf pesado! Vem aqui, velho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra mim é muito importante estar aqui na noite. Eu tô há 25 anos da noite e quando eu entrei na noite, eu não tenho irmão. Mas o irmão me ajudou muito estar aqui onde eu estou hoje. Vocês aí atrás conhecem Silvete, conhecem Silvio, conhecem essa pessoa que é incrível. É incrível. Eu não posso... Toda vez que eu falo, eu me emociono. Eu não tenho irmão. Mas eu tenho irmão em cena, eu tenho irmão lá atrás, eu tenho irmão que eu gosto muito, muito, muito de coração. Você não sabe como que é. Você tem uma pessoa tão especial do seu lado. A qualquer hora que você falar Silvio, tô precisando de você. Essa pessoa tá lá. Eu amo você muito, muito. Eu sou muito louco, eu nunca. Obrigada. Vai fazer 28 anos pra mim, Silvete? Silvete? Posso falar? A casa não é minha. Vou falar. Silvete? Parabéns, felicidades. Deus te abençoe. Continue te mantendo com saúde e essa pessoa maravilhosa que você é. Só pra saber, é 51, não é? Quem acha que eu tenho nada? 51 vai acordar agora. Sozinha da puta! Tô na procura! Tenho 51, mas tô chupando os meninos de 24. É uma surpresa no balde. Eu vou, eu chupo mesmo. A senhora vai lá dentro de metrô, coisa que eu nunca tinha dado. Tava no último vagão, fazendo de ser a santela, só assim no vagão. Veio três meninos, dezenove, um de vinte e três, um de vinte e quatro. O garçom liga assim, ó. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Dei dentro do metrô. Aí uma surpresa chegou. Falou, o que que é isso? Eu falei, isso o número. Ele falou, tô indo. Chupei ele também. Aí entrou mais três senhores. Um de trinta e três, um de quatro e um de vinte e nove. Bicha, deu um legaute do barco mesmo. Bicha, tá, tá, tá. O policial dele, não me preocupou. Falei, já entrou ali, a mão tá toda. Ó, mas é gostoso. Quem nunca chupou no metrô? Falando, falando. Pá gente, não faça santinhas não. Tô olhando vocês. Praça da Sé. Entendeu? Essas bichas. Ah gente, não é meu aniversário. Meu aniversário foi em janeiro. Entendeu? Ainda mais tô aqui. Faz um ano que você tá vendendo esse livro, senhor. Isso. Vou continuar. Então, quem acha que eu devo continuar vendendo... Aqui é boate, né? Nessa boate, eu queria acendermos. Eu quero ver quem vai participar disso agora. Levantei a mão direita. O que que tá vindo? Por exemplo... O que que foi? É meu livro. Cê tá onde? Cê tá onde? Cê tá onde? Onde? Campo Grande? Cê tem posições de adquirir um livro, meu? Quem acha que essa gay que me mamou Deve comprar Não fala de rir, você não tá no circo Aplaudi agora Entendeu, Victor? Esse livro, como muitos sabem Eu comecei no ano passado Tem o meu amigo, filma aqui, Silas Meu amigo, Silas, da Record Lá de Boston Um aplauso pro Silas, gente Silas Se as pessoas estão me mamando Fala que eu tive em Boston Eu arransei, eu levei 89 livros Pra Boston E vendi um Tá boa, tá boa Vendi, venda Você tem? Vem cá, essa menina Você, você de vermelho Quero quatro pessoas que tenham condições Nessa boate Faz a mapa ou falando Só que a gente pode subir, consegue? A gente não trabalha aqui em Vendaste Não, só com a perninha E a gente vai dar pó Nossa, você tá balançando Não só, minha velha Ajuda, gente, ó Ó, tô me sentindo em palitins agora E eu quero também pra amenzar, tudo bem? Eu quero também pra amenzar, tá bem, Victor? É o Fábio É o Fábio É o Fábio que tá aqui, tá ligado Cadê? Sobe aqui Aplausos pro Fábio Vem aqui, Fábio Ó E a Luana Cadê? Quem é a Luana? A Luana? Vem cá, Fábio e Luana Aplausos pro Fábio Aplausos pro Fábio Aplausos pro Fábio Fábio ou a Luana? Fábio ou a Luana? Fábio? Fábio? Cadê a Luana? Uh Transmite Vem, Luana Rapidinho, filha Vem, é só quebra baixo Ah, menina Vai ter luta do sumô Sobe, Luana Ajuda aqui, gente Ó Que bem isso Não, não É só os adversariados Viu? Vai lá Essas bichas aqui é Intimidador Tá formada com a liga Então você é quem? Felipe Felipe? Oi, meu amor Não entendi É não ensaiante É um pulo Vem rapidinho, amor O Luana já vai Vem, as suas abertas do Luana Pra que você faça bexame Ah, tomada O que fez a raiz pro adversário? Aplausos, gente Ajuda ela aqui Ajuda o senhor aqui Ajuda Ajuda Ô, gente Ajuda O povo tá pegando um pouco Já, caralho Ah, comado Vamos dividir Não vamos dividir nada Vá do lado Estimindo uma luta de sumô Fica aqui, Gabriel Aqui, fala o nome Você? Luana Isadora Isadora Fábio, não Você tá no campo grande? Minas Minas Minas, você da onde? Paraíba Olha, Sarete tá aí E você? Trotaria Olha, Salvador, Ceará E você? Trotaria Trotaria Quem não viu? Salvador 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 Sim, a sua dona é da minha marina Tô passada Você trabalha com o quê? Maravilha Establametado Estreio Você trabalha com o quê? Faça uma vez aqui Entendi, mulher A chapa tem uma acrochada Ela vai fazer Só que a cata Sabe, você irmão e a chapa começa a cair fica de novo, calma e fala e vai continuar e vai continuar tudo isso pra falar que tá com os empregos na vida puta 21 né maria mercedes ah caralho e você aqui deve você vai conseguir construir uma kit cadê você chegando na sua casa do arquiteto oi caneta aonde tem a construção olha o pessoal do fica aqui um pouquinho no novo caltear o pessoal do eu to estreia uma peça gente olha bem feio vai fazer dia 28 eu to ah tá aqui quem é ah não ele ali rapidinho viu vitor eu vou estreia uma peça ah são vocês olha que isso é o nome da casa eu vou pula aí mesmo que eu consegui subir da foto eu vou estreia uma peça obrigado ao aliviançariante obrigado aqui já vai acontecer mesmo já vai acontecer viu vai junto com a cerveja parabéns é estúdio é estúdio então estúdio tá fechado tá vendo o cu obrigado viu meu parabéns já foi molhado primeira vez na parte vai voltar vai acontecer vai acontecer vai acontecer uma susta que eu vou tirar ajuda ela a descer aqui gente gente é uma mulher olha 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 obrigado parabéns felicidades caminha da caia todinha olha você tem conceito de ler um livro não vem não a gente fala depois na chapelaia a foto sai pra sair no ladrão mesmo naquele filme o que foi apura não não abaixa põe a perna direita calma oi não derruba gente olha antes de falar pessoal vem pra cá eu queria convidado convida não gente meu livro amanhã hoje eu quero ver quem vai ter noções daqui a pouco eu vou descer ali na chapelaria ter uma loirinha é só falar comigo filma não que eu esteja pesquisando e eu quero fazer um convite nós estamos aqui que esses três atores nós vamos fazer vamos estregar dia 28 no teatro brilhadeiro a peça o nome dela é Valdemar o nome dela é Valdemar aqui nós temos o Márcio Paulo se aqui o que eu estou na peça não é o seu nome de ninguém esse vai fazer meu marido na peça aqui nós temos Rafael Rafael ele é o interesse Marlo de Goiânia Rio de Janeiro e aqui é o de Bambuá entendeu? nós vamos estrear a peça o nome dele é Valdemar do Teatro é Brigadeiro dia 28 às 21 horas então gente eu queria agradecer ao Marcelo que me fez convite eu vou entrar no lugar de uma pessoa maravilhosa que é o Cacá de Lima é uma responsabilidade muito grande mas eu estou muito feliz então convite já está venda no próprio teatro tem algum site alguma da Turmos.com que ele está lá e se for com o Belabê já com o Belabê já foi com o Belabê que ele está na peça ó gente vamos lá a vida dele só abre amanhã viu? então eu queria agradecer vocês obrigado um grande aplauso para os atores meus amigos tá bom? dia 28 o teatro Brigadeiro ah gente nem o ensaio caralho 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 faminete na minha bolsa lá dentro mesmo que é meu elenco mas ó tá bom? Silas um beijo obrigado pelo carinho obrigado a todos vocês pelo carinho bom carinho quem quiser tirar uma foto me dá um beijo Davi Daniel nada lá me vou lá SBT no problema tá bom gente vamos aplaudir não pelo aniversário mas sim pela minha beleza porque beleza é fundamental que é agora para o talento que vem contos e galera que Deus aplauda